Bom, e aqui no plenário, agora 2 horas e 5 minutos, acaba de ser iniciada a reunião ordinária desta tarde. Vamos acompanhar os trabalhos, quem coordena é o deputado Antônio Carlos Arantes e neste momento a deputada Laura Serrano faz a leitura da ata da reunião anterior. A leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Elita Arquini, o primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 698 a 707 de 2019, os requerimentos número 914, 915, 928, 929, 941, 959, 960 a 968, 1041 a 1050, 1054 a 1063 e 1065 a 1073 de 2019. E os requerimentos ordinários números 456 a 459 de 2019, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, os requerimentos números 1051 e 1052 de 2019. E nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 1064 de 2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de segurança pública, de administração pública, de assuntos municipais, de saúde e de educação. Proferem discursos dos deputados Noraldino Júnior, Bruno Engler e Carlos Pimenta, e a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Sargento Rodrigues. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 1061 a 1063 e 1065 a 1073 de 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários número 458, 459, 456 e 457 de 2019. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Gustavo Baladares, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os vetos números 1, 7 e 8 de 2019 sejam apreciados em último lugar nessa ordem. Anunciada a discussão em turno único do veto número 2 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Duarte Bechir, que emite seu parecer. Após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto número 3 de 2019, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme, que emite seu parecer. Após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto número 4 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Duarte Bechir, que emite seu parecer. Após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto número 5 de 2019, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Roberto Andrade, que emite seu parecer após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto número 6 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Gil Pereira, que emite seu parecer após o que tem o veto de sua discussão é encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto número 10 de 2019, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Raul Belen, que emite seu parecer após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. A seguir, o presidente, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada responde em 55 deputados, número suficiente para a votação. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a votação em turno único do veto número 2 de 2019, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cássio Soares e André Quintão, após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, o veto aos artigos 2º, 15 e 19, que é mantido com 57 votos favoráveis e um contrário, e o veto ao artigo 18, que é rejeitado, com nenhum voto a favor e 57 contrários, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 2 de 2019, exceto o artigo 18. Ato contínuo, é submetido à votação nominal e mantido em turno único o veto número 3 de 2019, com 41 votos favoráveis e 16 contrários. Anunciada a votação em turno único do veto número 4 de 2019, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados André Quintão, Gustavo Valadares, Cássio Soares, Virgílio Guimarães e João Vitor Xavier. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Virgílio Guimarães, é o veto submetido à votação nominal e mantido com 40 votos a favor, 16 contra e um em branco, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 4 de 2019. Na sequência, é submetido à votação nominal e mantido em turno único o veto número 5 de 2019, com 59 votos favoráveis e nenhum contrário. Anunciada a votação em turno único do veto número 6 de 2019, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cássio Soares, André Quintão e Noraldino Júnior. Após o que é o veto submetido à votação nominal e mantido com 52 votos a favor e 3 contra. Ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 6 de 2019. Anunciada a votação em turno único do veto número 10 de 2019, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Gil Pereira, André Quintão e Gustavo Valadares. Após o que é o veto submetido à votação nominal e mantido com 26 votos favoráveis, 31 contrários e um em branco, totalizando 58 votos, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 10 de 2019. Anunciada a discussão em turno único do veto número 1 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Guilherme da Cunha, que emite seu parecer após o que tem o veto e sua discussão encerrada. Ato contínuo faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, após o que é o veto submetido à votação nominal e rejeitado, com 9 votos a favor e 46 contra, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto número 1 de 2019. Após declarações de voto dos deputados Duarte Bechir, João Vitor Xavier e André Quintão, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Guilherme Cunha. Com a palavra, deputado Guilherme Cunha. A sua ausência é com a palavra, deputado André Quintão. Se quiser falar, pode ser expediente. Presidente, senhores deputados, deputadas, público que acompanha pela TV Assembleia nossos trabalhos, A CPI criada por esta Casa para apurar as causas e responsabilidades do rompimento da barragem B1 Mina do Feijão, em Brumadinho, está prestes a completar 60 dias. E, na condição de relator dessa CPI, me sinto na obrigação de, no dia de hoje, com esta oportunidade, apresentar aqui um balanço parcial sobre os trabalhos, uma vez que, nesta tribuna, ainda não tive a oportunidade de tratar desse assunto, até em função de projetos importantes que a Assembleia aprovou nestas últimas semanas. Mas queria, inicialmente, apresentar a estrutura do nosso trabalho. Em primeiro lugar, nós fizemos um alinhamento reunindo órgãos públicos, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Defensoria, autoridades locais, prefeitos, a própria comunidade de Brumadinho, familiares de pessoas mortas ou ainda não encontradas. E conseguimos, nesse período, termos uma ideia já geral sobre as primeiras informações, requisitamos documentos, alguns até sigilosos, principalmente dos inquéritos em curso. Num segundo momento, e é a atual fase que nos encontramos, estamos ouvindo representantes das auditorias externas, da Pótamos, da Tuvisud, e também integrantes, responsáveis técnicos e de direção da própria Vale SA. Além disso, nós teremos audiências em comunidades da região de Brumadinho, do Paraopeba, e, por fim, ainda nesta fase, ouviremos diretores, diretores setoriais, o diretor executivo e também o ex-presidente, presidente afastado da Vale. Numa terceira etapa, nós realizaremos encontros, realizaremos também audiências no sentido de discutirmos a estratégia de reparação. A ideia do nosso relatório, além de apontar causas do rompimento, responsabilidades pelo rompimento, também queremos avançar em sugerir diretrizes que possam tratar da reparação, seja a reparação social, naquilo que é reparável, infelizmente, não se repara uma vida perdida, ou os impactos subjetivos e afetivos para as pessoas que perderam, às vezes, três, quatro pessoas da mesma família, e também diretrizes para a reparação ambiental. é, paralelamente, todos os assuntos conexos com a temática mineração, brumadinho, risco, barragens, nós estamos realizando nas comissões temáticas pertinentes audiências cujos relatórios estão sendo, notas taquigráficas, estão sendo encaminhados para a CPI de Brumadinho. Eu queria aqui, já, nesse momento, indicar algumas questões que nos parecem muito claras. Primeiro, com relação ao laudo, a declaração de condição de estabilidade da barragem, que foi apresentado por conta da revisão periódica prevista pela Agência Nacional de Mineração, que, de acordo com a legislação, é feita por uma auditoria externa contratada pela empresa, nesse caso, a Vale contratou a Tuvisud. E, aí, nós percebemos, talvez, uma contradição, a principal contradição. O fator de segurança internacionalmente adotado, reconhecido, inclusive, em encontros promovidos pela Vale, é de 1,3. E, todos os estudos geotécnicos, laboratoriais, de campo, realizados pela auditoria Pótamos e Tuvisud, apontaram um fator de segurança de 1,09. Ou seja, a condição de estabilidade não atendia o valor mínimo de fator de segurança 1,3. Pois bem, no período de apresentação da revisão periódica, a mesma Tuvisud que realizou os estudos que fundam esse laudo com o fator 1,09, abaixo, portanto, do 1,3, ela deu, ela ofereceu a declaração de condição de estabilidade. Então, aí nós já identificamos uma forçação de barra. Num documento oficial entregue pela auditoria Pótamos, uma espécie de linha de tempo do relacionamento dela com a Tuvisud, era um consórcio com a Vale, um dos integrantes, o senhor Fernando Lima, diz que, em conversa com o representante da Tuvisud, ele insinuou que houve uma influência, intervenção da Vale para que essa declaração de condição de estabilidade fosse dada para que a própria Vale pudesse ter condição de renovar, de apresentar a sua revisão periódica junto à Agência Nacional de Mineração. Então, esse é um aspecto importante. E outros fatores também nos chamam muito a atenção. Primeiro, que várias das recomendações já em relatórios anteriores não foram cumpridas ou cumpridas inadequadamente pela Vale. algumas medidas não foram adotadas. E algumas que foram, como, por exemplo, a instalação de DHPs, que são drenos horizontais profundos, o 15º ocorreu problema, houve um incidente. Então, medidas, para que essas medidas eram recomendadas? O nível de presença de água na barragem era muito grande. isso provavelmente levou à liquefação. A liquefação é uma das principais causas, pelo menos, até aqui apontadas. Então, as medidas preventivas não foram tomadas adequadamente pela Vale. A outra questão que salta aos olhos é o funcionamento dos pesômetros que são instalados nas barragens e que podem medir, seja o nível de água na barragem, a pressão, dois dias antes do rompimento, houve uma discrepância nos dados apresentados por estes piesômetros. a par disso, e aí é a grande pergunta, mesmo reconhecendo situação de risco, houve uma despreocupação com os efeitos desse risco, porque o plano de ação de emergência não foi ativado. A barragem poderia até romper, mas se o plano de ação de emergência fosse ativado, por exemplo, com a evacuação da área situada na mancha de inundação, provavelmente nós não teremos quase 300 mortes. Então, o reconhecimento de uma situação de instabilidade deveria ter levado à evacuação da área. E essa evacuação não, nesse caso, poderia inclusive prevenir a morte de tanta gente, inclusive no refeitório, absolutamente próximo da barragem. E a própria ação de emergência, quando tomada, no dia, foi falha. Muitas sirenes sequer tocaram. E há relatos também de que pessoas que se salvaram não seguiram a rota de fuga utilizada no simulado de treinamento realizado pela Vale. então, é uma sucessão de equívocos, de omissões, e o nosso grande desafio é óbvio que a causa técnica pormenorizada do rompimento, evidente que vai depender de muita perícia, perícia técnica, de especialistas, existem indícios, existem opiniões já que vão se consolidando, a liquefação é nítida, a própria imagem do rompimento, a gente vê a quantidade de água que saiu de lá, agora, o nível de responsabilização na estrutura hierárquica da Vale, evidente, demanda mais investigações, mais depoimentos e mais também documentos que, com certeza, tanto a polícia civil, quanto a polícia militar, militar não, polícia federal, estão realizando. Então, eu queria aqui dizer que esse é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade, nós, inclusive, estamos também acompanhando e ouvindo representantes do órgão ambiental estadual, de organizações da sociedade civil, sobre o próprio processo de descomissionamento aprovado ano passado, para vermos se existe ou não alguma relação entre ele ou todo o processo com o rompimento. Então, é um trabalho que está buscando parcerias lá no âmbito federal, com as CPIs já instaladas, CPI do Senado, CPI da Câmara dos Deputados, e um trabalho muito motivado no sentido de também dar uma resposta às famílias atingidas, nós temos aí a dimensão econômica, dimensão afetiva, dimensão econômica, estudaremos também, e já temos audiências para isso, os acordos firmados, o papel da defensoria, o papel das instituições, o modelo que não tem uma avaliação positiva por boa parte de instituições sobre o pós-rompimento da barragem do Fundão em Mariana, no sentido da reparação, a instituição de uma fundação específica. Então, essa preocupação com as pessoas também existe, queria aqui reiterar, além das medidas preventivas, além daquelas que a Assembleia já tomou. E, a meu ver, foi um acerto da Assembleia ter priorizado a votação do projeto de prevenção de barragens, isso foi um acerto por parte da Assembleia, porque aí você já adianta um processo preventivo, que agora é modelo essa legislação nossa para a Comissão Externa da Câmara dos Deputados que está acompanhando também a questão de Brumadinho. Então, uma das recomendações é um projeto de lei fundamentado no nosso. Então, essa estrutura da CPI prossegue de colaboração e integração com outras instituições, de identificação das causas e responsabilidades do rompimento, das medidas de reparação e também do aperfeiçoamento de instrumentos legais que possam prevenir outras situações. E, num contexto onde estamos discutindo também um novo modelo de desenvolvimento econômico sustentável para Minas, sem rechaçar o papel da mineração num Estado como o nosso, mas não podemos ficar reféns de uma única atividade que, em função do desempenho econômico, pode impor condições negativas para a questão ambiental, para a questão social e até para a questão de desastres, de tragédias, de crimes, como os últimos ocorridos aqui em Minas Gerais. Então, queria, seu presidente, falar aqui da seriedade desse trabalho, cumprimentar os deputados, a deputada que integram como membros efetivos e suplentes da comissão e dizer que seguimos firme nessa missão confiada pelos líderes partidários dessa casa, pelo presidente da Assembleia e contando com a inestimável contribuição da sociedade mineira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Clintão. Com a palavra, deputado Guilherme Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, principalmente, para todo o público de Minas Gerais que nos assiste em suas casas pela internet. É com muita alegria que venho a essa tribuna hoje para trazer a notícia de que acabamos de fazer o protocolo de criação da Frente Parlamentar pela desburocratização de Minas Gerais. É um assunto da maior importância que merece ser amplamente discutido e debatido aqui na Assembleia e muito mais. É um assunto que deve ser discutido e debatido também com a sociedade civil, com empreendedores, com empresários, com os cidadãos que vivem na pele as dificuldades de empreender, investir, trabalhar e produzir em nosso Estado. É um debate que surge, primeiramente, da conclusão de que Minas Gerais hoje é cruel com quem quer empreender, com quem quer investir, produzir, gerar emprego e renda. Para cada negócio que se busca abrir ou mesmo expandir em nosso Estado são exigidas pilhas e pilhas e pilhas de papel, carimbos, alvarás, numa maratona que faz muitos, mas muitos empreendedores desistirem antes mesmo de começar. E aqueles que vencem essa primeira barreira ainda enfrentam um segundo problema, que para manterem seus negócios funcionando, horas e horas que deveriam ser dedicadas para suas atividades, para fazer seus negócios crescerem, essas horas, infelizmente, acabam sendo roubadas pela necessidade de cálculo, apuração e pagamento de impostos na burocracia tributária mais complexa do Brasil. Esses problemas, eles afetam todos em Minas Gerais. Eles afetam quem é grande e eles afetam também quem é pequeno. Para quem é grande, a solução, às vezes, é mais simples. A solução, às vezes, passa por contratar advogados, contadores experientes e aumentar o volume de investimentos que possam, porventura, superar a burocracia. Mas isso ocorre às custas, muitas vezes, da produtividade, às custas da competitividade e acaba que muitos dos grandes empresários resolvem fazer diferente. E ao invés de insistirem em vencer a burocracia do nosso Estado, eles acabam levando investimentos, empregos e renda para outros Estados, às vezes, para outros países. Recentemente, vivemos o caso de atacadistas mineiros levando seus negócios para Goiás. Vivemos também a expansão da Fiat que foi feita através de uma fábrica em Pernambuco e não através de suas unidades aqui em Belo Horizonte, aliás, aqui em Minas Gerais. Mas se, para o grande, a situação é ruim porque força o investimento a ir para outro lugar, para quem é pequeno a situação é muito mais dramática e, às vezes, se transforma numa questão de vida ou morte para microempreendimentos e pequenos negócios. Para quem é pequeno e não tem a opção de ir levar os investimentos em outro Estado, de mudar com a família para outros locais, a burocracia imposta por Minas Gerais vira uma multidão de projetos eternamente parados no papel e em cima das mesas, de sonhos que deixam de ser perseguidos, de investimentos que deixam de ser feitos e, principalmente, de emprego, de renda e de riqueza que deixa de circular em Minas Gerais. Um exemplo muito claro dessa questão burocrática que afeta os pequenos empreendedores mineiros, eu tiro de uma família muito querida por mim, que é da Iara, produtora rural lá de Entre Rios de Minas, que faz, posso garantir para todos vocês, o melhor doce de leite do mundo. Mas, infelizmente, é um doce de leite que eu tenho oportunidade de conhecer, mas que nenhum dos senhores já pôde experimentar. Porque a Iara, apesar de todo o talento que ela tem, não conseguiu vencer a burocracia, não conseguiu colocar seu produto nos supermercados de Minas Gerais. Para a vida da Iara, isso faz diferença, ela poderia estar ganhando mais. Mas, para a comunidade na qual ela vive, isso faz muito mais diferença. Porque ela continua fazendo o seu doce de leite em casa, mas ela não gera mais nenhum emprego. Ela não gera riqueza, ela não gera renda, ela não compartilha conhecimento. A gente precisa simplificar Minas Gerais. A gente precisa fazer com que o Estado seja mais amigável para quem quer investir, produzir, gerar emprego e renda. E foi por essa razão que tomei iniciativa, ainda na semana passada, de iniciar as conversas e tratativas para a criação dessa frente parlamentar, que durante essa semana teve uma adesão maciça. Juntamos muitas assinaturas e juntamos forças, principalmente, para criarmos a frente parlamentar pela desburocratização. Ela é muito importante porque ela complementa um papel que já deve estar sendo feito dentro do Poder Executivo e que já está sendo feito até em Brasília. E ela complementa de uma maneira muito mais ampla, muito mais completa e plural. Os trabalhos de desburocratização do Executivo estão sendo feitos, basicamente, pelo partido que ganhou as eleições. Vem a ser o meu partido. Mas muito me preocupa quando um projeto é uma construção de um partido só. Porque é um projeto que corre um risco muito grande de acabar assim que ocorre a sucessão governamental. E a simplificação do Estado de Minas Gerais ela não pode acabar. Ela não pode ser o projeto de apenas um partido. Ela não pode ser algo que se complete, que se esgote, que fique pela metade do caminho quando terminar o governo de Romeu Zema. É por essa razão que o debate aqui na Assembleia é ainda mais determinante. Porque aqui a gente tem a oportunidade de conversar sobre esse assunto não apenas o partido que está no governo, mas de conversar com todos os partidos, com todos os deputados, com os representantes de todas as regiões de Minas e com diversas visões de mundo e experiências e conhecimentos. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer um projeto que seja de Estado. Um projeto que seja do que Minas Gerais quer e deve ser. E não apenas um projeto de um governante que é temporário. É por essa razão que o debate aqui na Assembleia deve ser feito com muito foco, deve ser feito com muito planejamento para que ele não seja uma frente parlamentar que também fique só no papel. Para que a gente consiga tirar as atividades dela do mundo dos planos e dos sonhos e transforme em ações concretas que vão impactar a vida dos mineiros. E é por essa razão que concluo dizendo, na verdade conclamando, todo cidadão que nos assiste em casa, especialmente os que nos assistem em casa, para que possam fazer seus relatos, trazer suas experiências de onde que a burocracia dói. Eles que sentem na pele, que vivem os problemas, que nos bombardeiem de informação e digam onde que a burocracia dói, onde que está o gargalo que impede que corram atrás de seus sonhos, onde que está aquilo que afasta os investimentos. Conclamo o povo mineiro a participar, porque essa é a casa do povo. E sendo casa do povo, é aqui que a gente quer fazer as transformações para o Estado. Conto com a colaboração de cada um, dos colegas e principalmente do cidadão mineiro, principalmente de quem quer trabalhar nesse Estado. É pensando em vocês que a gente faz esse trabalho e é com a ajuda de vocês que a gente vai fazer esse trabalho bem feito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados. Não estou vendo nenhuma deputada aqui. Então, assim, deputada Laura Serrano. Boa tarde a todos. Deputada Ana Paula também chegou agora. Boa tarde a todos que estão nas galerias aqui dessa casa. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também boa tarde especial a todos os servidores e servidoras dessa casa. Eu também queria externar aqui, como fez anteriormente o deputado Guilherme Cunha, a alegria de estar aqui nessa tribuna para celebrar uma grande vitória, uma grande conquista que nós tivemos nessa semana. foi proposto pelo meu mandato, por iniciativa também de outros parlamentares, como a deputada Beatriz Serqueira, e assinada por 75 deputados a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Pesquisa, Ciência e Tecnologia aqui no Estado de Minas Gerais. Nós sabemos a situação financeira, orçamentária da qual se encontra o nosso Estado, mas não nos conformamos em receber a notícia de que aproximadamente 20% apenas do 1% do orçamento do Estado que tem que ser repassado às universidades federais e às universidades estaduais haviam sido então cortadas do orçamento do Estado para esse ano. Na verdade, não é uma culpa desse governo, nós temos a notícia de que desde 2016 não tem sido repassado para o orçamento da FAPENIG e para a manutenção das bolsas, mas o atual governo tem sim também a sua responsabilidade. A Constituição do Estado de Minas Gerais determina que 1% do seu orçamento deve ser destinado à pesquisa. Aproximadamente 12 universidades federais, Minas Gerais é o Estado com a maior quantidade de universidades públicas federais do país, duas universidades estaduais, a Unimontes e a Universidade Estadual de Minas, além dos institutos federais, dependem essencialmente dessas bolsas. das bolsas. Só que para aqueles que estão nos assistindo, muitas vezes nós falamos de bolsas de pesquisa, só que as bolsas de pesquisa elas têm valores irrisórios aqui, porque são bolsas de 100 reais, são bolsas de 450 reais, no máximo 450 reais, bolsas de iniciação científica, mas ao mesmo tempo, bolsas que mantêm algumas pesquisas que não poderiam ser retiradas, porque afetam diretamente a vida dos mineiros. Bolsa, por exemplo, doutor Jean Freire, que faz com que um aluno de uma universidade federal ou de uma universidade estadual, como é o caso da nossa UENG, são 20 pesquisas hoje, mantidas pela FAP-MIG, que estão diretamente ligadas ao combate à dengue, à chikungunya, ao zika vírus, uma bolsa que era financiada pela FAP-MIG, da Universidade Federal de Minas Gerais, de alguém que estava ali desenvolvendo uma vacina contra a dengue. Além, é claro, no momento em que investir-se na pesquisa, é uma necessidade para que Minas Gerais deixe essa excessiva dependência de commodities da mineração, essa excessiva dependência de um modelo econômico que não se sustenta mais. Pesquisas, inclusive, também na área sociológica, na área da segurança pública, diminuindo aí até mesmo o trabalho que hoje a Polícia Militar nem dá conta de fazer, porque cai tudo nas costas dessa corporação, mas pesquisas que demonstravam que a comunidade poderia ser chamada a participar diretamente da diminuição da criminalidade, pesquisas na área da pedagogia, o deputado Zé Guilherme está aqui, nós somos aí da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, pesquisas sérias na área de inclusão, de acessibilidade, de diminuição aí da situação dos nossos alunos especiais que hoje não são inclusos de fato. E aí, de repente, então, essa casa ela dá uma resposta, uma resposta essencialmente positiva a apoiar a criação dessa frente parlamentar que já tem um grande desafio, desafio de fazer com que seja aprovada aqui a PEC que foi apresentada pelo nosso colega deputado Cristiano da Silveira, uma PEC que estabelece que o Estado de Minas Gerais deve cumprir o repasse desse 1%, como da mesma forma a Constituição exige que se cumpra o repasse ao Tribunal de Contas, à própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Olha onde chegou o descaso com a pesquisa. Nós tivemos que, ou nós estamos aqui discutindo uma PEC que exige do Estado que se cumpra simplesmente a Constituição no que diz respeito a esse percentual. ao mesmo tempo em que a gente fica feliz do avanço que foi da sede dos deputados dessa casa de verem esse dinheiro devolvido aos nossos alunos, nós também ficamos ao mesmo tempo tristes por ver essa política do governo federal de diminuir os investimentos das nossas universidades públicas. Eu estava até fazendo aqui na memória de historiador buscando aqui algum tipo de golpe contra as nossas instituições públicas de ensino na história e não consegui me lembrar. Alguém até chegava e comentava comigo professor parece que nós estamos retrocedendo a idade média estamos não? Porque na idade média tinha universidade. Na idade média tinha universidade. E de repente nós nos deparamos aí com esses cortes substanciais que comprometem o funcionamento das nossas universidades federais. Eu me dirijo especificamente a uma universidade agora a Universidade Federal de Alfenas onde eu pude terminar concluir recentemente um mestrado um segundo mestrado e uma universidade que eu tenho um carinho especial pelo trabalho sério que é desenvolvido na Universidade Federal de Alfenas. eu queria ler aqui para os senhores para as senhoras e para quem está nos assistindo o que que vai acontecer aliás o que que já está acontecendo na Universidade Federal de Alfenas. Eu trago essa situação micro para que a gente tenha compreensão deputado Fernando Pacheco do MACO. São dois mil alunos que perderam o auxílio para viagens de campo e para eventos científicos. Ou seja, ninguém viaja mais, ninguém sai dos muros da universidade mais porque não há mais financiamento para isso. Não existe mais pesquisa de campo, não existe mais visita porque não se tem mais investimento. Sessenta mães estudantes perderam o auxílio creche. Quatrocentos estudantes com renda per capita de setecentos e cinquenta reais perderam a gratuidade no RU, Restaurante Universitário. Para quem aqui foi universitário, para quem aqui vem de família humilde e que estudou em uma universidade pública, sabe que o restaurante universitário é a salvação de muitos. Deputado Virgílio Guimarães, seiscentos estudantes com renda per capita média de um salário mínimo perderam a gratuidade no RU e outros tantos os cinquenta por cento. Cinquenta estudantes com renda pasmem, cinquenta estudantes com renda per capita média de quinhentos reais, quinhentos reais, quase metade de um salário mínimo perderam o auxílio permanência que é também conhecido como auxílio moradia, o que vai acontecer com esses meninos e com essas meninas? Vão ter que simplesmente ir embora, voltar para suas casas, porque eles não vão conseguir viver mais na cidade de Alfenas especificamente aqui, como muitos vão embora de Belo Horizonte, vão embora dos campos da Universidade do Vale do Jequitinhon e do Mucuri, vão deixar a cidade de Ouro Preto, vão deixar a cidade de Uberlândia, vão deixar a cidade de Juiz de Fora, porque perderam o auxílio moradia, mas nós ouvimos, eu vou chamar de ministro, vou fazer a questão de chamar de ministro, porque se fosse um mestre, seria diferente, ministro no sentido literal, da origem da palavra que vem lá da Roma antiga, ministro, subserviente, aquele que não tem conhecimento do magistério, esse é o significado da palavra ministro, o mestre é diferente deputado Virgílio Guimarães, porque o que nós temos hoje no Ministério da Educação não é um mestre, é alguém que se atenta contra as nossas universidades e a gente sabe qual é o fim de tudo isso, deputada Ana Paula Siqueira, concedo uma parte. Obrigada, deputado professor Cleiton, colegas e demais deputados, população mineira que nos acompanha, quero dizer da louvável atitude dessa casa em participar dessa frente importante em defesa da ciência e tecnologia, uma das frentes mais representadas, já tem 75 deputados que assinaram essa frente e é extremamente importante, a audiência que aconteceu no decorrer da semana trouxe para dentro da Assembleia uma diversidade da representação da importância desse espaço, desse nicho da nossa sociedade e tinham muitas placas, muitas faixas dizendo e falando da resistência, da importância das pessoas lutarem pela garantia desse financiamento, a garantia dos recursos para a área de ciência e tecnologia. E eu quero aqui aproveitar, professor Cleiton, e dizer para vocês também da minha imensa alegria e satisfação de saber que hoje a comissão especial do Senado que estava analisando a medida provisória 870, aprovou um relatório deixando a demarcação das terras indígenas ligadas à FUNAI e nós estávamos com essa grande preocupação porque essa demarcação vinculada ao Ministério da Agricultura poderia sim trazer um grande retrocesso para o Brasil e tão organizados, é tão importante a nossa organização nas frentes parlamentares em defesa dessas demáticas que eu ressalto a nossa frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em defesa dos povos indígenas quilomboras e povos tradicionais porque é essa força-tarefa que fez com que esse projeto fosse bem avaliado lá em Brasília e eu quero aproveitar aqui para saudar os meus colegas de partido a Joênia deputada federal e também o Randolfo que tanto trabalhou para que isso se tornasse realidade. Então nesse mesmo espírito de fazermos uma ação articulada é que eu me coloco também aí reforçando a importância da frente parlamentar em defesa da ciência e tecnologia aqui no nosso estado. Muito obrigado deputada, parabenizo também por essa conquista que é sua porque eu sei do seu trabalho do seu esforço na luta para a defesa dos povos indígenas e outras minorias aqui pelo nosso estado. Deputado Virgílio Guimarães. Deputado professor Cleiton não queria tomar mais o seu tempo à medida que já vejo que o meu após foi colocado. O senhor é o mestre aqui. Mas eu queria lembrar que diferentemente de outros momentos que podemos apontar cortes despesas e alguém responder sempre pela crise econômica do país lembrar que a arte de governar é a arte de tomar decisões e que mesmo aqueles que pensam a economia tem que saber que a economia também é a arte de administrar os recursos escassos. Somando tudo isso com as prioridades que o país precisa para agora e para o futuro é que sabemos que a ideia da educação ter feito a sua seleção em escala nacional através do Enem foi um progresso para poder maximizar os esforços e a utilização das universidades tudo isso não pode ser colocado em perda por esses cortes não só abusivos mas desastrados porque não obedecem os critérios que a sociedade reclama e que o seu discurso deputado Cleito também expõe parabéns e esse seu discurso vai ajudar muito quem sabe colocar as coisas no seu devido eixo com a história do Brasil e com o desejo do povo muito obrigado deputado eu quero só encerrar dizendo que enquanto nós recebemos essa notícia de cortes recebemos a notícia de que a Alemanha disponibiliza 60 bilhões de euros para investimento em pesquisa o sonho nós chegamos a metade da Alemanha talvez um dia muito obrigado obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Jean Freire com a palavra deputado Elismar Prado deputado muito obrigado do professor Cleito com a palavra do doutor Jean Freire boa tarde caros colegas deputados e deputadas aqui presentes boa tarde aos servidores dessa casa público que nos assiste senhor presidente telespectadores da TV Assembleia eu fico muito feliz quando a gente sobe nessa tribuna e antes de mim dois deputados falaram aqui companheiro Guilherme que traz uma fala interessante companheiro professor Cleito que eu tenho dito sempre professor que é uma grata surpresa você aqui nessa casa as suas falas realmente sempre enaltecem essa casa e nos enche de muita felicidade a gente aprende muito com a sua fala aqui nessa casa nas comissões parabéns trazendo um tema importantíssimo eu tive a felicidade de participar essa semana e eu vou voltar a tratar dessa questão da educação mas só para colaborar professor Cleito eu fico me perguntando hoje se trata de gastos em educação e universidade houve um tempo bem que me lembro professor que entrava na universidade basicamente os ricos e não se falava que era que gastava-se muita educação naquele tempo não se pensava fazer cortes e foi só iniciar um equilíbrio e hoje as pesquisas mostram que a cada dia mais vinha crescendo o número de pobres na universidade aí inicia o corte então eu fico questionando o porquê desses cortes para colaborar aí com a sua fala eu fico sempre me questionando o porquê desses cortes estão querendo atacar uma classe como vem fazendo nesse país senhor presidente caros colegas me traz aqui hoje debater um outro tema que nós vimos debatendo desde o ano passado a questão deputada Ana da falta de cobradores nos ônibus nos ônibus na nossa região metropolitana hoje eu acordei bem cedo e resolvi e presenciar isso uma coisa é nós estarmos aqui recebermos em audiência pública as denúncias dos cidadãos e cidadãs outra coisa é a gente ir lá ver ir lá ver o que acontece alguns às vezes pode achar deputado Cleitinho que eu sei que combativo também alguns às vezes pode achar que é sensacionalismo o deputado ir verificar ali no local uma questão mas eu resolvi fazer isso hoje como comissão de participação popular acompanhado inclusive pela TV Assembleia quero aqui parabenizar toda a equipe que esteve lá conosco que também acordou cedo e nós fomos na estação do Barreiro quem trouxe essa questão para nós também foi um grupo do Barreiro um grupo carnavalesco que traz o aspecto a crítica social no próprio nome que se chama esperando o metrô já estão cansados de esperar o metrô no Barreiro e agora eles estão esperando o cobrador também dá até para criar um novo grupo aí esperando o cobrador que já não está presente e nós pudemos presenciar aqui tem uma foto nós dentro do ônibus e eu fiz questão absoluta de entrar em vários ônibus nós pudemos ali presenciar que a maioria dos ônibus não tinha trocadores diga-se de passagem eles deveriam ter a lei diz que eles deveriam ter e eles não tinham cobradores nós observamos isso acompanhado pelo pessoal do BH Trans observamos isso e pegamos o ônibus estava presente também a equipe da Bandeirantes pegamos o ônibus e fomos até a estação Diamante podemos presenciar o motorista para o ônibus cobrar a passagem e fazer o troco podemos presenciar o motorista dizer que já chegou a bater o ônibus porque estava preocupado ali em atender e fazer o troco porque é um absurdo é um absurdo meus companheiros e companheiras retira-se o trocador do ônibus e o motorista tem que fazer função de dois porque ele tem que ser motorista e cobrador ele tem que fazer função de dois e não recebe por dois ele tem que descer do ônibus e lá na porta de trás voltar baixar o elevador para quando precisa ajudar auxiliar o cadeirante e ele não recebe por dois eles recebem dois reais por hora trabalhada isso é um absurdo e nós não podemos aceitar isso e ficar calados lá na estação Diamante deputado Cleitinho nós achamos muito estranho porque os ônibus onde nós chegávamos acompanhados da BH Trans nós falamos nós queremos pegar ônibus agora para ir para o centro mas chegava o ônibus com trocador chegava e com trocador nós achamos aquilo estranho entrava no ônibus as pessoas falavam que geralmente não tinha ou só em determinados horários nós insistimos e resolvemos ficar lá até que eles estavam esperando que nós pegássemos um ônibus e nós resolvemos pegar outro de imediato sem dar chance porque ficava ali a suspeita deputado Cleitinho ficava a suspeita que estava de repente chegando o trocador e nós resolvemos pegar outro sem que eles esperassem e entramos no ônibus que vinha para a região hospitalar e sem trocador ali nós encontramos com o senhor que por sinal fazia aniversário hoje um paciente que estava indo fazer hemodiálise deputado Bruno indo fazer hemodiálise e a gente sabe como médico quanto é estressante hemodiálise e um paciente sair lá do barreiro para ir fazer hemodiálise e ele relatava que muitas vezes chega atrasado no hemodiálise porque hoje o motorista tem que fazer função de duas pessoas e não recebe pelas duas pessoas e por se tratar em questão de adoecimento estou falando de um paciente o motorista tem adoecido mais o motorista tem ficado com depressão com estresse exacerbado porque imagina parar um ônibus em uma ladeira para um cadeirante entrar e detalhe meus companheiros o ônibus tem que ficar ligado ou seja eles tem que confiar no freio de mão o ônibus tem que ficar ligado e o tempo que o motorista vai de uma de um local até o outro tem que permanecer o mesmo ou seja eu exijo mais do motorista e também exijo que ele continue fazendo aquele trajeto no mesmo tempo isso é um absurdo isso é um absurdo e nós não podemos ficar calados ouvindo isso e presenciamos muito mais nós presenciamos e uma cena que a TV Assembleia e o fotógrafo fez de uma maneira fantástica pegaram todos os detalhes que mostra o motorista recebendo o dinheiro e dirigindo o motorista recebendo o dinheiro e passando marcha o motorista contando o dinheiro para fazer o troco e dirigindo o motorista colocando o dinheiro no bolso e dirigindo a lei e de maneira correta multa quem anda falando no celular é correto fazer isso mas parece que pode-se dirigir e fazer o troco e cobrar ao mesmo tempo outro detalhe importantíssimo o fiscal do BH Trans que não quis dar entrevista falou para nós que a equipe dele chega a fazer 50 multas por dia por falta de trocadores só ali naquele local 50 multas por dia cada multa alguns podem pensar é baratinha a multa não cada multa por volta segundo o relato deles 600 reais vamos fazer uma conta básica 50 multas por dia de uma equipe 600 reais vai dar em torno de 30 mil reais vamos pegar em um mês isso 30 mil reais em um mês vezes 30 vai dar em torno de 900 mil reais algo aí em torno de um milhão de uma equipe essa conta não bate quer dizer que vale mais a pena pagar a multa ou colocar o trocador deputado Cleitinho e aí nós somos obrigados a questionar ou talvez não estão pagando ou talvez não estão pagando nós fizemos uma audiência pública um ano passado nessa casa estamos solicitando outra conto com o apoio de todos os companheiros deputados e deputadas para que nós possamos mudar essa realidade nós temos há mais ou menos um ano atrás na região de contagem um ônibus caiu tombou por uma discussão entre um motorista e uma passageira segundo relatos ou seja se tivesse o trocador ali como seria hoje ao descer na região hospitalar onde por sinal eu ia ter uma reunião eu fiz questão de ir de ônibus eu ia ter uma reunião com DR porque também não é só o pessoal dos ônibus gerenciados pela BH Trans não viu da CETOP também nós podemos presenciar isso lá e hoje eu estava sentado exatamente ao lado de uma mãe com o recém-nascido que estava indo para uma consulta médica e quando ela foi descer o motorista fechou a porta não culpa dele o ônibus estava lotado ele está ali estressado cobrando de quem está entrando não por culpa dele eu fui lá e bati na porta falei oi tem uma senhora ali com o recém-nascido querendo descer e ela pôde descer porque talvez daí já ia para outro ponto pois não deputado deputado para complementar o assunto que vossa excelência traz eu acho que é muito importante nós trazemos essa questão para dentro da assembleia concordo que não tem nada de demagogia de um deputado ir e ver a realidade que a população está vivendo eu acho que é nosso dever e dizer que eu também já acompanhei essa realidade não como deputado antes de eu ser eleito mas do ônibus sem trocador e dizer que de fato é uma irresponsabilidade porque além da questão das pessoas que estão ficando desempregadas que são os trocadores que estão perdendo os empregos a gente tem também uma queda na qualidade do serviço monstruosa porque ou o motorista tem que ficar parado trocando a passagem ou fica nessa situação de risco que vossa excelência descreveu do motorista dirigindo e trocando o dinheiro do ônibus o prefeito quando ele foi eleito ele disse que ia abrir a caixa preta da BH Trans e a caixa preta da questão dos ônibus e nós ainda estamos esperando a abertura dessa caixa preta justamente para os esclarecimentos que vossa excelência questiona aqui da questão das multas porque foi tirado os cobradores porque se aumenta tanto o preço da passagem eu acho que o cidadão tem direito de entender como funciona o sistema de ônibus em Belo Horizonte como é feita a licitação porque as decisões são tomadas é uma promessa do prefeito que a gente espera que seja cumprida para que a gente possa ter uma compreensão realmente essa questão é muito importante infelizmente é muito pouco falada até parabenizo vossa excelência pela atenção que está dando ao tema aqui nessa casa em relação ao bloco esperando o metrô eu acho que o metrô de Belo Horizonte é uma coisa antiga desde menino se fala que vão trazer o metrô em Belo Horizonte o ministro da infraestrutura Tarcísio Mota fez um compromisso com a bancada de Minas Gerais que vamos ter recursos para o metrô eu acredito muito no nosso governo federal espero que dessa vez possa sair do papel como há muito é prometido e a gente possa dar uma resposta para que as pessoas não fiquem mais esperando o metrô e tenham efetivamente o metrô de qualidade e com mais linhas na nossa cidade muito obrigado deputado ainda ontem tem aqui matéria justiça concede liminar ordenando volta de cobradores em ônibus de Uberlândia deputado Elismar aqui de Uberlândia ainda ontem esse fato em Uberlândia então companheiros e companheiras eu quero lhes convidar e eu tenho dito que independente de sigla partidária e de cores de bandeira e se a caixa é preta ou é branca porque geralmente quando tem algo assim que suspeitam ser de errado até nisso o negro sofre é caixa preta seja ela preta ou branca nós queremos realmente abrir essa caixa e saber isso será por que que o metrô não está vindo será que não tem questionamentos interrogações será que não tem aí interesses das grandes empresas de ônibus que o metrô não chegue então aí oferecendo um trabalho de péssima qualidade ao nosso povo aos usuários muito obrigado senhor presidente e assim não pode ficar muito obrigado deputado Jean Freire com a palavra deputado Evie Grigo com a palavra deputado Evie Smar Prado deputados deputadas público que nos acompanha em casa aproveita essa tribuna para repercutir o mesmo assunto aqui do deputado Jean Freire inclusive já fizemos deputado Jean audiência pública para tratar dessa temática da ausência dos cobradores fizemos denúncia acionamos a justiça e realmente é uma falta de respeito porque é ilegal essa prática fere o código de defesa do consumidor prejudica os motoristas aí o risco dos acidentes e justamente lá em Uberlândia essa decisão da justiça federal de Uberlândia de obrigar as empresas a recolocar de volta os cobradores do transporte coletivo se deu inclusive pelo aumento dos acidentes lá em Uberlândia houve um aumento muito grande foi constatado dos acidentes em virtude do estresse que a própria função do motorista por si só já é estressante o motorista deve se dedicar à condução do veículo então somente isso e realmente a gente verificou aumento dos acidentes atraso o motorista tem que cumprir prazo fazer troco calcular troco atender pessoa com deficiência atender gestante atender o idoso verificar e dirigir também uma coisa realmente absurda então quero aqui agradecer a decisão da justiça federal de Uberlândia que na verdade ela determinou um prazo de 90 dias para que as empresas e a prefeitura que ali estabelece a concessão possa começar a cumprir a gente espera que o cumprimento dessa decisão seja imediata infelizmente não é extensivo a todos os cobradores na verdade essa determinação é só para os horários de pico em determinados itinerários mas já é um avanço a gente espera que dê cumprimento e eu quero lembrar inclusive aqui já falei outras vezes que a gente está defendendo um projeto de lei do deputado federal Elton Prado em Brasília que tramita naquela casa que dispõe sobre a proibição da dupla função justamente para proibir impedir que o motorista do transporte coletivo possa também assumir a função de cobrador a gente espera que seja aprovado porque uma vez aprovada uma lei federal nesse sentido nós vamos ter um marco regulatório para resolver definitivamente essa questão em todo o país e um dado importante deputado Jean Freire é que tirou-se do sistema os cobradores mas houve uma elevação da tarifa ora se as empresas tiveram uma grande economia com a retirada dos cobradores deveriam ter dado um né proporcionalmente o desconto no valor da passagem isso não ocorreu o que mostra realmente que é uma verdadeira crueldade um crime também contra toda a sociedade contra os motoristas né os usuários sem falar também da questão da segurança né a possibilidade de acidentes enfim né incorrendo aí uma série de crimes contra a pessoa e também contra os consumidores não gostaria não gostaria de lembrar desse detalhe e aproveitar aqui um outro assunto recebi uma informação que do deputado federal Elton Prado que hoje teve uma reunião com o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta e mais um episódio na nossa luta né contra o câncer o deputado Elton Prado já há alguns anos vem se dedicando muito a essa questão ele já liberou aí cerca de 31 milhões aos hospitais do câncer se não me engano são 29 hospitais em todo o estado Uberlândia por exemplo o hospital do câncer recebeu 15 milhões já recebeu já está fazendo lá ampliação inaugurou as obras de ampliação do hospital aqui o hospital a Santa Casa de Belo Horizonte vai receber 5 milhões fazem um trabalho extraordinário ali vamos dar início ao Instituto de Combate ao Câncer e patrocínio recebeu 1 milhão o Araxá recebeu enfim e aqui hoje nessa reunião com o ministro Luiz Henrique Mandetta o deputado Elton Prado discutiu a construção do hospital do câncer do Noroeste Mineiro esteve junto com ele lá o presidente da Associação Noroeste Mineiro de Combate ao Câncer o senhor Belchior Luiz de Mello o diretor da entidade Jaime Correia a Silvone de Oliveira também da Associação e a Dirce Aida presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e ele já priorizou no orçamento da União deste ano das suas emendas individuais impositivas um milhão de reais já para esse futuro hospital do câncer do Noroeste Mineiro então parabenizar a luta do deputado Elton Prado que tem um compromisso público de colocar todos os recursos que ele tem direito na área da saúde para os hospitais do câncer é um compromisso que ele assumiu no cartório e desde então vem cumprindo religiosamente esse compromisso que é uma luta em defesa da vida então quero parabenizar por mais essa ação que é o trabalho em defesa da construção do hospital do câncer do Noroeste Mineiro parabenizar a luta do deputado o Elton Prado e trazer também aqui a minha posição já falei nessa casa mas professor Cleiton disse muito bem eu quero na mesma direção professor fazer a defesa da educação que eu acho que todos nós temos que nos mobilizar independentemente independentemente de qualquer posição política partidária ideológica eu repito isso sempre porque realmente é inacreditável que a gente está assistindo com algumas ações aqui no estado e principalmente do governo federal estou no meu quinto mandato contando aí o mandato de vereador e eu me lembro de todos os partidos seja os representantes de direita de centro ou de esquerda todos eram unânimes em fazer a defesa da educação né todos defendem a educação e o que a gente está assistindo é inacreditável de observar posições de assim de um retrocesso absurdo a defesa da educação não tem nada a ver com direita e esquerda porque na verdade a gente sabe que os diferentes partidos têm suas é legítimo inclusive as suas diferentes visões de mundo de posições políticas isso é legítimo e deve haver sim esse confronto de ideias e essa lutar na democracia mas você observar lideranças contra a educação defendendo cortes profundos de recursos na educação seja educação básica e agora ensino superior 30% de cortes nas instituições federais de ensino vai inviabilizar o funcionamento dessas universidades né assistência estudantil os projetos de pesquisa de extensão funcionamento dos restaurantes universitários as pesquisas as pesquisas as bolsas né que são concedidas é o investimento mais barato uma especialista estava me orientando é o investimento mais barato em ciência e tecnologia só através das bolsas de iniciação científica os alunos fazem aí descobertas extraordinárias em todos os campos do conhecimento e é o investimento mais barato que um governo pode fazer e está tendo cortes profundos em todas as instituições lamentavelmente aqui tivemos esse corte também na FAPMIG que é uma instituição aqui do estado sem falar aí nessa posição de desqualificar de tentar diminuir as ciências humanas o ensino da filosofia da sociologia né o meu curso né que eu me formei lá em Uberlândia na Universidade Federal é sociologia e naquela época até bem antes daquela época no movimento estudantil a gente fez uma luta realmente muito grande em todo o país a UNE a UBS enfim movimento estudantil professores em defesa da inserção do ensino de filosofia e sociologia na grade curricular da educação básica que a gente não tinha então foi uma luta muito grande professores enfim e não eram professores de direita esquerda nada disso eram educadores porque eles sabiam da importância que tem essas disciplinas basta pensar por exemplo quando você vai aplicar uma política seja na área de trânsito de saúde de segurança pública quais são as áreas dedicadas a esse tipo de planejamento nos governos só pensar na governança é justamente filosofia e sociologia que pensa em engenharia de trânsito que pensa a execução das políticas de saúde que pensa a execução das políticas na área de segurança pública então são conhecimentos fundamentais para pensar a sociedade para pensar o funcionamento do Estado para propor soluções para os graves problemas que a gente enfrenta sem dizer que são disciplinas que contribuem para o pensamento crítico para a consciência e para a liberdade mesmo de todos isso não é uma questão de direita e nem de esquerda porque você tem inclusive sociólogo de direita sociólogo de esquerda filósofo que defende posições consideradas de direita e de esquerda não importa mas a gente está discutindo o conhecimento agora você ter posicionamentos contra a educação contra essas disciplinas que ensinam o saber o pensar e que defendem cortes na educação é lamentável as consequências serão gravíssimas gravíssimas e não contribui para que a gente possa aí realmente sair dessa crise que o país enfrenta todos os países repito aqui que passaram por graves crises econômicas a saída número um é investir na educação o professor deu exemplo da Alemanha está investindo maciçamente em educação e eu li um documentado também o Japão que havia feito cortes também na área das humanas teve que voltar atrás porque eles tiveram muito problema porque eles perceberam a importância que tem as humanidades mas enfim lamentar também e defender todos os movimentos pelo Brasil afora aí em defesa da educação contra esse corte de recursos nas instituições federais nas escolas federais que a gente sabe que vai inviabilizar o funcionamento de muitas instituições era isso que eu tinha presidente obrigado a palavra deputado Bruno Engler de explorar de 11 minutos presidente eu vim aqui para falar do decreto que facilitou o acesso às armas de fogo mas eu vou só pelo bem do debate adereçar essa questão da educação que foi tratada aqui que é uma coisa muito simplista colocar numa dicotomia ser a favor da educação ser contra educação como se defender a educação ser favorável à educação fosse única e exclusivamente apoiar o modelo educacional atual e financiá-lo com os recursos da União da maneira que era feito antigamente o que está acontecendo no Ministério da Educação é que num estado quebrado porque hoje o Brasil é um país quebrado nós estamos buscando soluções para isso uma delas é a reforma da Previdência o Ministro da Educação está fazendo um contingenciamento para repensar a maneira que a gente investe em educação porque o Brasil hoje é um país que investe mais em educação superior do que em educação básica em educação infantil e o presidente Jair Bolsonaro desde a época de campanha fala que ele vai inverter a pirâmide de investimento que ele vai priorizar o ensino básico então esse dinheiro que está sendo tirado do ensino superior ele não está indo para outra área ele não está sendo tirado da educação está fazendo é um repanejamento de investimento para que a gente possa ter uma cota maior de investimento na educação das crianças isso foi algo que foi prometido na campanha e que está sendo cumprido e quem estudou a plataforma dos candidatos viu o então candidato Jair Bolsonaro prometendo que faria isso isso não é surpresa para ninguém surpresa nesse país é presidente cumprindo promessa de campanha mas isso aí para mim é um ponto positivo não é um ponto negativo mas enfim vamos falar aqui do que eu vim falar que é o decreto que foi assinado essa semana em relação ao porte de arma de fogo e que facilita o acesso do cidadão às armas de fogo um decreto mais do que necessário nós sabemos isso já foi comprovado na justiça que o congresso nacional foi comprado no esquema do mensalão e durante o período de vigência do mensalão é que o estatuto do desarmamento foi aprovado em qualquer país sério essa lei seria revogada tacitamente porque foi aprovada com o congresso comprado mas no Brasil ela continua vigorando até hoje e atrapalhando a vida dos cidadãos muito se fala aqui em democracia nós tivemos um referendo relativo ao desarmamento e o voto contrário ao desarmamento ganhou com 64% nenhum presidente foi tão votado quanto a rejeição ao desarmamento e o presidente Jair Bolsonaro prometeu em campanha que ia mudar essa realidade ia dar o direito ao cidadão de se defender e esse decreto é um grande passo nessa direção a gente ainda vai ter que fazer mudança legislativa que precisa do congresso nacional mas o que pode ser feito por decreto está sendo feito e eu aqui parabenizo o governo federal e quero aqui fazer a leitura de algumas categorias as quais foi facilitado o porte de arma e explicar o porquê é necessário que essas categorias tenham o porte de arma facilitado a gente tem aqui o instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela polícia federal o colecionador ou caçador com o craft expedido pelo comando do exército isso aqui é extremamente necessário porque antes essas pessoas poderiam ter arma mas no trânsito com a arma a pessoa não poderia estar portando arma de fogo então era algo fácil para um marginal ir lá roubar a arma dessa pessoa porque a arma tinha que ficar guardada desmuniciada então o cidadão não tinha como se defender o agente público inclusive nativo da área de segurança pública da agência brasileira de inteligência da administração penitenciária do sistema sócio-educativo é muito importante isso constar aqui o sistema sócio-educativo que muitas vezes é negligenciado não é reconhecido como área da segurança pública e foi contemplado no decreto que exerça atividade com poder de polícia administrativa ou correição em caráter permanente polícia tem que ter arma dos órgãos policiais das assembleias legislativas dos estados e da câmara legislativa do distrito federal e aqui eu quero cumprimentar os nossos policiais legislativos que fazem muito bem a nossa segurança e que são policiais e que é simplesmente ridículo que não tenha direito a arma de fogo e o decreto vem na direção de consertar essa anomalia detentor de mandato eleitivo dos poderes executivos e legislativos da união dos estados do distrito federal dos municípios quando no exercício do mandato que querendo ou não no cenário que a gente está a figura pública é uma figura de risco e tem que ter o direito de se defender e o governo está aqui contemplando independente do partido qualquer um que queira se defender inclusive os deputados dessa casa vão ter o acesso às armas facilitado que exerça a profissão de advogado que é uma demanda muito grande dos advogados principalmente que atuam na área criminal estão sempre sob ameaça sob risco que exerça a profissão de oficial de justiça proprietário de estabelecimento que comercialize armas de fogo ou de escolas de tiro ou dirigentes de clube de tiro isso aí é fundamental como que uma pessoa comercializa tem clube de tiro e não pode ter a arma para se defender que residente em área rural a gente sabe da vulnerabilidade daqueles que são residentes em área rural que muitas vezes o poder público não chega se a polícia às vezes não consegue chegar aqui na área urbana que tem um contingente muito grande o que dirá na área rural profissional de imprensa que atue na cobertura policial porque muitas vezes os jornalistas são ameaçados por descobrir alguma coisa e é preciso que eles tenham o seu direito à proteção resguardado conselheiro tutelar agente de trânsito motoristas de empresas e transportadores autônomos de cargas que o roubo de cargas nesse país é uma coisa absurda e não há nada muitas vezes que o caminhoneiro possa fazer porque ele não tem como se defender isso é para dar uma tentativa de defesa funcionários de empresas de segurança privada e de transporte de valores esse aqui eu acho que é assim se não é o principal é um dos principais porque a gente pega uma pessoa dá o treinamento para ela lidar com arma de fogo e diz assim olha para proteger o dinheiro do banco você pode andar armado agora para proteger a tua família na sua casa aí você não pode ter uma arma de fogo era assim antes e vergonhoso simplesmente vergonhoso a pessoa preparada treinada para ter uma arma muitas vezes o bandido marcava aquela pessoa mas ela só podia ter arma para defender o patrimônio alheio para defender o seu patrimônio e a própria vida não poderia ter então esse decreto vem num momento muito oportuno visa garantir o direito à legítima defesa e o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe estão de parabéns pela emissão do mesmo deputado doutor Jean realmente o decreto vem num período muito inoportuno deputado e eu queria levantar algumas situações você falou muito bem aí que a polícia legislativa dessa casa e parabenizo faz tão bem a segurança sem arma e tal faz tão bem a segurança eu acho que essa liberação para matança no país nós temos que tomar cuidado deputado e fazer essa discussão de uma maneira muito séria você citou aí por exemplo alguns casos que estão liberando armas para vereadores para deputados eu não acho necessário nós andarmos armados para nos defender para dialogar com o povo para defender de que e outra questão deputado que eu não sei se está aí no decreto é só uma dúvida minha e realmente uma dúvida se o decreto autoriza armar os índios para defender as suas terras armar os quilombolas para defender as suas terras eu não sei se autoriza isso também nós acabamos de ver o que aconteceu em Suzano foi triste isso não vejo prova de país e de alguns estados americanos que liberaram o porte de arma e que resolveu o problema da segurança pública para mim o problema da segurança pública está muito além disso nós temos que debater muitas outras questões e pensar se enfrentar eu já vejo um grande acordo aí o acordo que eu vejo é com as empresas produtoras de armas a Taurus ontem ações dela subiu para danar porque agora pode armar todo mundo então não quero aqui eu respeito a sua posição obrigado pelo tempo concedido aqui mas nós temos que fazer um diálogo muito sério não acho que naquele momento eu não vejo que a população brasileira quer andar armada e ela deu a resposta para isso e aquilo não foi conchavo nem nada conchavo eu vejo com as empresas que produzem armas então que nós possamos eu não vi ninguém debater defender que precisamos colocar armas na mão dos índios na mão de outros que também precisam defender as suas terras mas na mão dos grandes querem colocar armas deputado esse decreto não é para pôr arma na mão dos grandes até porque os grandes tem dinheiro para comprar segurança privada é justamente para pôr arma na mão do cidadão para que ele possa se defender eu nunca vi essa bandeira que o senhor levantou de índios e quilombolas buscando a posse e a porte de arma mas isso pode sim ser debatido se essa bandeira for levantada e tenho certeza que o governo está disposto a dialogar esse tema achei muito interessante vossa excelência mencionar os Estados Unidos justamente porque lá a legislação é estadual não é uma coisa da União e os estados mais armados tem os menores índices de violência o estado mais armado dos Estados Unidos é o Maine e tem o menor índice de violência cidades como Chicago que tem um desarmamento muito grande tem um índice de violência altíssimo então é preciso sim debater esse tema com dados com números estatísticas que mostram que a arma de fogo é um instrumento para a legítima defesa e mesmo que não fosse apesar de que o é eu trago aqui um ditado que muitos dizem eu não uso casaco para combater o frio mas para me defender dele a arma ela é uma ferramenta para a defesa do cidadão e é uma liberdade pessoal e ninguém é obrigado a andar com arma de fogo se vossa excelência não se sente confortável portando arma de fogo é direito de vossa excelência não portar agora outros deputados outras figuras que se sentem ameaçadas e que ficam mais tranquilas sabendo que terão o direito à defesa tem que ter esse direito garantido pela lei pode dar o tempo ao Cleiton muito obrigado deputado Bruno Engel o tempo de vocês já terminaram na próxima encerrado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de segunda-feira dia 13 às 20 dia 13 Obrigado.